Nossa, olha o cabelo da Tônia. E você quem? Eu sou o Jorge Jefferson. Quem? O Jefferson. Ah, tá. Tá igual, velho. As festas eram mais ou menos assim. Nossa, mas aí faz uma cota, hein? Caralho assim. Oh, aí sim, melhorou. Seria bom se tivesse isso no Brasil. Cara, mas imagina você sair na rua pra pedir doce no Rio de Janeiro. Você ia tomar bala e pipoco. E você tem alguma coisa pra imitar uma espada? Não vai levar uma espada pra rua, garoto. Maluco, na bad style, pra arrumar encrenca, era só apontar o dedo. Eu não tenho arma nenhuma, cara. É bebido. Impressionante eles não terem atirado, velho. Veja você mais tarde, Drew. E lembre-se, não conte pra ninguém, tá legal? Mano, o Drew é tipo uns três anos mais novo que essas meninas. Foi convidado para uma festa? É, mas eu não vou, não. Vou sair pedindo doces. Caraca, o Drew preferia pedir doce, jogar bola na rua e soltar pipa. Eu fui numa loja e eles tinham de tudo. Knickers, crocante, M e NS. Sonho de falsa? Isso é igual ao bom. Ah, não, velho. Pô, aí é sacanagem, cara. Uma criançada nem liga, velho. Vai ver ainda é gostoso, né? Só não tem marca. Pô, mas que marketing ruim, cara. Sonho de falsa? Os caras meteram esse nome no chocolate que eles estavam vendendo? Sabe, você está com a cara do Spock. Eu acho que essa é a ideia, né? Cara, ela está tão na sua. Toda vez que eu interagia com alguma garota, o Greg achava que ela estava na minha. Cris, me empresta um lápis. Cara, ela está tão na sua. Cara, no cangote. O Ness era dentro, velho. Se tivesse na época o que eu sei agora das professoras, diria que daquela vez ele tinha razão. Será? Espero que se mantenha a ordem. Oxi. Qual é desse diretor, mano? Feliz dia das bruxas. Máscara de BDSM. Ele vai para aquele rolê do de olhos bem fechados? A noite do expurgo. Qual seria a sua fantasia? Eu ia de rachira do sol, mano. O que vai fazer com os doces do dia das bruxas que eu comprei? Não, aí também não precisava, né, mano? Caraca, mas foi muito barato. O motorista não vai fazer nada, cara. Não sabe que não pode ficar parado e deixar que alguém bombardeie você com ovo podre? Pois é, ele podia ter corrido. Ai, que triste. Você está fedendo. Ela está de Anakin. Quero o endereço e o telefone dela para saber onde você está e não me preocupar. Nossa, nunca vai descobrir, velho. Eu não ia para a escola no dia do meu aniversário com medo disso. Mas aí nem era aniversário dele, cara. Ele levou ovada. Filha, tira a máscara do Darth Vader para dar uma respirada, tá bem? Ela fez o barulho igualzinho, cara. Um menino comeu uma maçã com uma navalha e ela cortou a cabeça dele. Ah, isso parece muito mentira, velho. Eu levo ovada até quando não é meu aniversário? Ah, eu me chamo a polícia, velho. E olha só para... Uh, redondinha. Diga a sua mãe que eu mandei um beijo. Nossa, olha esse Mukirana, velho. Posso comer uns docinhos? Peraí, o Druto está fantasiado de quem mesmo? É um samurai? Gostosuras ou travessuras? Cadê as crianças? Ah, estão lá fora. Me dê os doces. É, você engoliu as crianças, né? Eu tenho a maior... Senhor Omar! Gostosuras ou travessuras? Olha, um fantasma. Obrigado, moço. Gostosuras ou travessuras? Seu irmão gêmeo acabou de passar, hein, cara? Gostosuras ou travessuras? Mas aí você foi preguiçoso, cara. Podia pelo menos pintar o pano. Gostosuras ou travessuras? Ah, ele nem tentou mais, velho. F***-se. Não fui eu, não. Foi o meu irmão. O cara já caiu três vezes mesmo, né? Devolvo os doces da minha irmã agora. Mano, o Druto nem parece ter 11 anos, cara. O formigão morreu dois anos depois. Teve gente 20 galopante. Ah, ele morreu, velho. Eu achei que ele ia virar o Doc depois. É outro ator, mano. Esse gritinho ficou meio esquisito, hein, mano? Pô, aí sim, hein, mano? Pessoal tá com um delayzinho ali, hein? Parece que só tem adulto, velho. O Gris se meteu numa enrascada, velho. Ou deve ser adolescente, né? Da malhação também, sei lá. Cara, que p*** é essa, velho? Todo mundo olha pra ele. Pô, o Gris tá mó deslocado, velho. Coitado. Oi, Júlio. Opa, e aí? Rochelle. Que isso, velho? Bebidas e chabás. Bebidas e chabás? Nossa, mas aí foi F total. Será que ele tá na festa certa? Mano, eu acho que não, cara. Nunca tirei uma garota pra dançar. O pior que pode acontecer é ela dizer não. É, não vai nessa não, cara. Na moral. Não é que ele tinha razão? Não, mano. Você não tem noção do que o pior que ela pode dizer. Você quer dançar? Ah, nem pensar. Você tá maluco? Na verdade, ela só disse não mesmo. Mas quando você tem 13 anos, um não soa muito mais assim. Por que você tá vestindo essa fantasia, idiota? Quem você acha que você é? Por que você veio? Ninguém convidou você. Eu convidei Drew. Larga do meu pé. Ah, mas aí foi muito exagero, mano. Só precisava dizer não. Pois é. Quer dançar? Nina, que roupa é essa, velho? Essa música é lenta. Não se aproveita não, hein, Gris? Não encoste no meu bumbum. Ah, então nem vale a pena dançar, mano. Pô, mas... Pegou o travesseiro ali, hein? E o que parece que eu já vi essa atriz em algum outro seriado, velho? Tipo de comédia? Tô lembrando qual. A sessão música é muito boa, velho. Tudo bem, parou aí. Bom, ganhou uma dancinha, né? Bebida de chaparras, né? É agora que eu vou entrar no couro. Ah, mas valeu a pena, vai. Ah, ela é a Claire? Mas não era outro. Ah, é a primeira Claire, mano. Nossa, bicha. Cara. Nessa época já tinha depilação íntima, assim, né? Pra fazer. Pô, mas esses dois também são idiotas, hein, cara? Eu não saia nunca. Vai sentar no chão, pô. Faz sentido, pô. Por que é que eu não fico em casa e você sai pra trabalhar em dois empregos? Caraca, meu irmão. Podia ter ficado de boca fechada. Mas aí pediu também, velho. Vocês já estão jantando? Ah, estamos. Caraca, o Júlio vai ficar sem comer, mano. O jantar e a Rochelle. Você tem dois empregos. Pode muito bem pegar seus dois salários e comprar duas refeições. Mulher é foda, cara. Se você quer sair, vamos sair. Nossa senhora. Marmuda no estalo, velho. Nossa, o que é isso? Dinheiro pra emergência. Ele tava achando que era pra ele, né? Gastar de bobeira. Não se apresse, entendi. Pô, mas aí vede também, meu amigo. A gente pode pagar? É claro. O cupom com desconto. Não inclui o rodízio combinado de camarão e picanha. Imagina se ele tivesse saído sem a carteira. Algum problema? Pode devolver o meu cupom? Pô, mulher ainda queria ficar com o cupom, cara. Você já cuidou do seu irmão e da sua irmã, certo? Sim, mas só durante o dia. Vai se dar bem. Eu volto já. Naquele momento, eu queria bagunçar a cara dela. Cara, o Gris no auge da puberdade não achou a babagazosa, velho. Nem o Dru. Você tem um milhão de copinhos de repolho lá dentro. Leve essa porcaria e traz um deles pra gente. É isso aí, Julius. Traz um copinho e eu como um pouco do repolho dele. Tudo bem. Não, não. Isso não é possível. Aqui não pode dividir o prato. Ah, vai tomando seu c... Então, velho. Não, não é possível não, cara. Você está dizendo que eu não posso comer um pouco do repolho. Só pega, p... Pode até comer, mas eu vou ter que pedir que se retirem. Mano, isso é inacreditável, mano. Esqueci que sua mãe deixou um frango no forno pra vocês. Nossa, meu amigo. O que tem de gasosa, tem de responsável. Não pode deixar ele aqui. Por que não? Porque a babá é você. O bebê é branco? Pô, mano. O pai pode ser branco, né, velho? Sei lá. Mano, a babá tem um bebê pra cuidar e trabalha de babá. Ela tem que contratar uma babá pra poder ser babá. Oi, meu filho. Como vão as coisas? Ótimas. É um bebê? É. Oi, ai, ai, velho. Tô de sacanagem. Quem é você? Sou o Mário. Que Mário? Sei lá, seu... Eu sei. É que é a cara da mãe. Rapaz, eu acho que... Não sabia se o bebê era dele. Não vou falar nada, né? A negro não pega no colo o bebê que ele não fez. Pois é. Nossa, Cris, cara, você precisava ver. Ele acertou uma cesta de três pontos, roubou a bola e acertou outra. Estou com fome. Come um biscoito, minha filha. Que menina chata. O nosso repolho vai chegar. Já esfriou a comida. Ah, filão. Mas é um arrombado, hein? A salada de repolho. Te foda-se, rapaz. Mas quando estou do seu lado, tudo é perfeito. Ó. Te amo. Todo mundo no chão. No chão, cara. No chão. Caralho, tudo que tinha que dar errado, deu errado, mano. Você deu meu bebê para um estranho. Não, para o pai dele. Podia ser qualquer um. Sabe como isso soa, minha filha? Eu sei. Você volta já. Caralho, Cris. Vai sentar logo, mano, para assistir. Não, cara. O grandão aqui está querendo bancar o herói. Que herói? O cara está deitado, pô. Sou eu, o Rick. Lembra do Flashbush. Mano, ele está tão disfarçado, né, cara? Não dá nem para ver a carinha dele aqui. Nossa senhora. Tira aí, mano, para fazer a diferença. Será que o Drô é filho dele? Meu Deus. Virou bagunça. Pô, já virou caso da mãe Joana mesmo, né? Vai lá, minha filha. Fique à vontade. Essa é a reação certa, né? Só que ela foi mais para tipo assim, ó. Meu amigo, eu acho que a jaca dela... Ah, moleque. Valeu a pena, valeu a pena, velho. Eu acho que a jaca compensa, porque meu amigo... Que mulher difícil, velho. Cris, esse é o melhor jogo que eu já vi. Cris, senta aí logo, mano. Por que se mete na minha vida? Mora na minha casa. Você não tem vida própria. Não preciso morar na sua casa. Eu vou morar com o Mário. Que Mário? Cris, vai lá assistir seu jogo. Caraca, finalmente. Vai ter que ver a reprisa, mano. Você tá bem, Cris? Como assim ela usa peruca, velho? A menina vai sair sem dinheiro e toda esbofetada, velho. Coitada, mano. Uma careca na série do Chris Rock. Que ironia. Caraca, velho. Eu vou dormir muito. Meu sono era triste, porque em vez de... Não, não. Coé, é gris. Mas dormir assim também, você tá de vacilo, pô. Nossa senhora. Coitada. Tá fazendo o quê? Mas isso aí é clássico, hein? Três anos atrás. Eu já disse umas cem vezes. Eu tô grávida. Não sou camisinha. Eu usei. Perigo, eu te pego. Antes de conhecer o cara, velho. Então, por favor, não misture coloridas com brancas. E as secadoras ficam muito quentes. Gradua no médio pra que nada encolha. Tá bem? Ele não vai lembrar disso nunca, velho. O quê? Trágico, trágico. Loja de roupa de mulher. E a lavanderia no sábado de manhã. Aqui o frango. Pô, caiu no chão. Se quiser. A técnica só não funcionava em um lugar. No quarto. É verdade. O que é que é isso? A gente se quebrou o diámak. Obrigado.